Ata da 15ª Sessão Extraordinária Em 7 de junho de 2011 Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente Às 18 horas e 15 minutos com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, doutor Jorge Manaia, João Mendes Jesus, Renato Moura, Ivanir de Melo Doutor Edson da Creatinina, João Cabral, S. Ferraz, Carlinhos Mecânico Nereide Pedregal, Tereza Berger, José Everaldo Adilson Pires, Tio Carlos, Argemiro Pimentel Rubens Andrade, Carlo Caiado, Chiquinho Brasão Leonel Brizola Neto, Ben Cardino, Roberto Monteiro Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro Eider Dantas, doutor João Ricardo Patrícia Murim Rosa Fernandes Doutor Jairinho Reimon Tânia Bastos Marcelo Arar Carlos Bolsonaro Doutor Fernando Moraes Alexandre Serruti Doutor Eduardo Moura Paulo Messina Andréia Gouveia Vieira Aloysio Freitas Jorginho da SOS Luiz Carlos Ramos Eleomar Coelho Jorge Braz Doutor Gilberto E professor Washington 44 Assume a presidência O senhor vereador Jorge Felipe, presidente Encerra a secessão Às 18 horas e 28 minutos Lida e aprovada a ata Passa seu grande expediente O orador escrito Senhor vereador Doutor Eduardo Não, Carlos Eduardo Não, Eduardo Moura Dispõe 10 minutos Senhor presidente Senhores vereadores, vereadoras Assessores Imprensa Jorginho da SOS Que adentra ao plenário Doutor Edson da Creatinina Funcionários da casa Doutor Carlos Eduardo Que adentra também ao plenário Seja bem-vindo Eu queria Inicialmente Pedir permissão Aos meus 17.027 eleitores Para dividir com eles E com os senhores E as senhoras Que estão aqui Me ouvindo hoje A alegria De hoje Ter sabido Que a minha filha Mais nova Está esperando Neném Curiosamente Desde o dia 25 de maio Já havia Essa suspeita Hoje Ela esteve No médico Pré-natalista E ficou confirmado Inclusive Ela fez uma outra Sonografia E paz Meus senhores E as senhoras Quando o neném Olhou para a tela Falou Vovô A boquinha abriu Um centímetro Primeira palavra Que meu netinho Ou netinha Eu ainda nem sei Se é o menino Ou menina Mas ele já falou Vovô É um motivo De muita alegria Para mim E eu queria Mandar um beijo Grande para Para a Tayane Para o Luciano Meu genro E dizer que Eu desejo A eles Toda a felicidade Do mundo Muita paz Saúde Harmonia Que é importantíssimo Quando Uma criança Vem ao mundo Ter pais Que se amem E é isso Que eu quero Desejar a eles Queria Mais uma vez Usar Essa tribuna Também para dizer Que Nós Temos Uma preocupação Que já foi passada Inclusive aqui Senhor presidente A respeito Dessa Dos resíduos Sólidos Né Nós Em 2014 E 2016 Teremos os olhos Do mundo Voltados para o Rio De Janeiro Na expectativa De que a cidade Cumpra com êxito Os propósitos De recepção E acolhimento A Copa do Mundo E as Olimpíadas Segundo a maior Metrópole Do Brasil E principal Destino turístico De toda a América Latina O Rio de Janeiro É conhecido Por suas Belezas naturais E topografia singular No entanto A cidade Precisa enfrentar Desafios estruturais Que ainda hoje Comprometem Sua viabilidade Como uma capital Do mundo Capaz de receber Os grandes eventos Internacionais E sobretudo De superar Os problemas Que impedem Uma melhor Qualidade de vida Para todos Os seus cidadãos Cariocas A limpeza Urbana E eficiência Na gestão De resíduos Sólidos Da cidade São desafios Imperativos Que se antepõem Aos cariocas E que somente Com a união De esforços Entre sociedade Organizada E poder público Local Haveremos de Viglumbrar Uma solução Para o problema Cujos prognósticos Apontam indicadores Preocupantes A cada dia Com uma população De mais de 6 milhões De habitantes A cidade Produz Cerca de 264 mil Toneladas De lixo Por mês Eu disse 264 mil Toneladas De lixo Por mês Cerca de 8 mil E 800 Toneladas Por dia Mas Os materiais Recicláveis Que vêm Da coleta Seletiva Somam Apenas 600 Toneladas Mensais O que Representa Nenhum por cento Do total A companhia De limpeza Urbana Com LURB Recolhe Diariamente Cerca de 8 mil E 800 Toneladas De lixo Domiciliar E de resíduos Produzidos Em toda A cidade Dos quais 40% São retirados Das ruas Aqui entra Um comentário Que eu fiz Ainda esta semana Que Esse número De 8 mil E 800 Toneladas De lixo Domiciliar E de resíduos Produzidos Em toda A cidade Dos quais 40% São retirados Da rua Representa Algo Que depende De nós De nós Enquanto Cidadãos De nós Que estamos Aqui Das pessoas Que estão Em casa Nos assistindo Através Da TV Câmara Isso pode E deve Ser revertido E se nós Fizermos Um esforço Conjunto E se nós Utilizarmos A nossa voz Como agora Nós fazemos Cada um De nós E não só Os representantes Da sociedade Nós com certeza Teremos uma reversão Desses números A produção De lixo É de 1, Eu vou De 1,5 Por habitante Dia Cada Habitante Tem A produção De 1,5 De habitante Por dia Para limpar A cidade Do Rio de Janeiro A companhia Dispõe De uma frota De 1.069 Veículos E 298 Equipamentos Sendo 364 Da própria Empresa E 705 Terceirizado Possui 15.869 Empregados Dos quais 11.000 São garis Eu fiz Eu fiz Eu fiz questão De trazer Esses números E eu não sou Pródigo em números Se eu tiver que contar Com a memória Serei traído Com certeza Porque eu acho Porque eu acho Que é importante Que as pessoas Que nos ouvem Tenham A noção Do que é gasto E que Com certeza Poderia ser Utilizado Em Outra De outra forma Seja na saúde Seja na educação E seja Naquilo que fosse Importante Para o bem comum Segundo dados Da prefeitura Do Rio de Janeiro São gastos Cerca de 250 milhões De reais Por ano Na coleta De mais De 1 milhão E 200 mil Toneladas De lixo Recolhidos Nas ruas E praias Da cidade A coleta De lixo Jogado No chão Custa Três vezes Mais a Conlurve Se comparado Ao custo Do recolhimento Em lixeiras Com os Em lixeiras Com os Recursos Economizados Poderiam ser Feitos Investimentos Como eu disse Nas áreas Da saúde Educação Transporte Lazer Etc Meus amigos E minhas Amigas Sempre que eu Tenho oportunidade De falar Para grande público Ou Agora que tenho A audiência Da TV Câmara Que é uma audiência Muito grande Muito maior Do que se Imagina Eu Registro O quanto Me preocupo Com essa Questão E o quanto Eu me preocupo Com a questão Da água Uma das minhas Maiores alegrias Enquanto Palestrante E enquanto Enquanto Pessoa Que busca Produzir mudanças Importantes Para que As pessoas Que me ouvem Tenham Uma meta De mudança Foi Quando eu Certa vez Ouvi de alguém Numa dessas Palestras Que falou assim Doutor Eduardo Moura Agora Eu tenho Uma preocupação Maior Com a água Isso Eu tinha falado Sobre a água Em épocas Anteriores Em época Anterior Digo E essa pessoa Falou isso Para mim E quando A pessoa Tem a preocupação E eu Pude ser O artífice Eu pude ser A pessoa Que incentivou Isso Isso é motivo De muita alegria Como médico Eu sempre falo A oportunidade Que a gente tem De salvar No meu caso Na pediatria Uma criança Já representa Toda uma situação De felicidade Porque você Salvou Uma criança E quando você Muda Atitudes Como Aqui nós Muitas vezes Assistimos Que se deveu A tua fala A tua persistência Naquilo que você Acredita Isso dá Uma Uma satisfação Muito grande Tanto para mim Como Tenho certeza Para todos os Vereadores E a quase Totalidade Dos vereadores Dessa legislatura Tem essa Preocupação Com Os munícipes Do Do Rio de Janeiro Então Eu fico Muito feliz Hoje De ter Essa oportunidade De poder Trazer Para os senhores E para as senhoras Essa Possibilidade Que eu estou Dando Com esses números Que eu espero Não tenham sido Maçantes Para que vocês Também Acompanhem A exemplo Dessa pessoa Que mudou A atitude Em relação A água Modifique Também Em relação Aos resíduos Sólidos É através De pequenas Ações Em nosso Cotidiano Que podemos Virar este Jogo Separe Seu lixo Use o mínimo De plástico Descartável Economize Água Respeite O direito Do próximo Economize Energia Preserve O meio Ambiente Valorize O seu voto Cobrando Das autoridades O direito De viver Numa Cidade Numa Cidade Sadia E aqui Eu apelo Também Para as autoridades Do município Ligadas A esta Área Que façam Também A sua Parte Como aliás A gente Vem observando Mas eu gostaria De reiterar Aqui E pegar Algo Que é Pontual E que eu Já Falei Aqui Há mais De 15 Dias Que tem Na margem Olha bem Perdoem Se estou sendo Repetitivo Na margem Da linha Do metrô Entre Coelho Neto Acari Ainda tem Um acúmulo De lixo Muito grande E Próximo Ao número 6.400 Perto Do Sese Tem uma Coleção De água Ali Que já está Mais de 15 Dias Eu peço Mais uma vez Que aquilo Seja Resolvido Porque aquilo É algo Que com Certeza Vai ser Foco De doença Se é Que já Não está Sendo Então Vamos providenciar Isso Porque senão Nós teremos Que tomar Alguma atitude Mais Enérgica Em relação A isso Eu Eu agradeço Essa oportunidade Senhor Presidente E gostaria De dizer O quanto Eu Me sinto Feliz Por ter A oportunidade De estar Lutando Pelos Interesses Do município Do Rio de Janeiro Muito obrigado O próximo Orador Inscrito É o Nobre Vereador Doutor Edson Da Creatinina Que dispõe De 10 Minutos Boa tarde Senhor Vereador Ivanide Mello Presidente Dessa sessão Boa tarde Ao doutor Eduardo Moura Dando os parabéns Pelo Futuro Nascimento Do seu Primeiro Neto Ou neta Quem sabe Boa tarde Aos componentes Os assessores Que estão aqui Presentes Nos gabinetes Boa tarde Ao tio Carlos Que acabou De chegar Doutor Gilberto E Aos Telespectadores Da TV Câmara Todas as vezes Que eu ouço Que uma Pessoa Está grávida Eu penso Na Evolução Dessa gravidez E eu Como nefrologista Desejo Que O seu neto Ou neta Tenha Uma Uma vida Longa E saudável Mas ao mesmo Tempo Eu penso Nas crianças Que Infelizmente Não Tiveram A sorte De nascerem Saudáveis E nasceram Com uma Malformação Chamada Mielomenigocele Essa Malformação Muitas vezes É decorrente Da deficiência De ácido fólico Que deve ser Dado Antes Da feculação E existe Uma lei Que Obriga Que a farinha De trigo Tenha Uma quantidade Adequada De ácido fólico Para que As Futuras Gestantes Tenham No seu sangue Um nível Adequado De ácido fólico E diminua A probabilidade De ter Essa Terrível Malformação Chamada Mielomenigocele Estamos na semana Do meio ambiente E pela manhã Eu assisti Uma palestra No hospital Universitário Pedro Ernesto Sobre A Adequação Do uso Da energia elétrica Da Economia Da energia elétrica E do Do local Onde se deve Jogar fora As lâmpadas Usadas É impressionante Como nós Desconhecemos Esse assunto E Como as lâmpadas São Jogadas Em lugares Inadequados Causando Um enorme Malefício Ao meio ambiente Hoje falaremos Nessa semana Que comemoramos O dia mundial Do meio ambiente Sobre um assunto Que muito Nos preocupa Que é Que são os balões Que são Que são lançados Na atmosfera E causam Terríveis problemas A nossa mata E muitas vezes Grandes acidentes Decorrentes Da queda De balões Acesos Com a bucha Acesa Nessa semana Em que comemoramos O dia mundial Do meio ambiente Tenho procurado Ressaltar em plenário Algumas das questões Ambientais Mais recorrentes Aquelas Que nos atingem Duramente Mesmo tendo Alcançado O conhecimento Sobre como Nos afetam Estamos longe De conseguir Resolvê-las O que seria Um bem Para todos Foi anunciado Esses dias Que a secretaria Do meio ambiente De nosso estado Relançou Sua campanha Anual De conscientização Da sociedade Sobre o perigo Que representa Para a natureza A prática De soltar balões Só existe Uma forma De combater O hábito De soltar balões Que é o de não Soltá-los Porque uma vez No ar Com o vento E mato seco Um balão aceso É a verdadeira Tradução do inferno Quando pensamos Que pode causar Ao cair Sob aeroportos Redes elétricas Refinarias Casas e bairros Nas matas Os incêndios Às vezes Perduram por muitos E muitos dias Até que poderem Ser apagados Não sem a ajuda Das brigadas Especializadas Dos bombeiros E algumas vezes Somente com o auxílio Dos helicópteros O balão É um sonho No imaginário Da nossa infância Passeia Nas histórias infantis No folclore Em versinhos E canções Mas é um vilão Indomado Por exemplo Para administradores E guardiões Dos nossos parques E outras modalidades De áreas protegidas Não há brigada De incêndio Guarda-parques Nem contingente De voluntários Disponível E suficiente Trabalhando Nesses locais Que consiga Atender A necessidade Premente De dominar Os incêndios De florestais Causadores De grande Perda Da biodiversidade Por isso É que soltar Balão É infração Ambiental E segundo O artigo 41 Da lei De crimes Ambientais Lei Número 9.605 De 98 Prevê Pena De 2 a 4 Anos De prisão E multa Para quem Comete Esse tipo De delito Para ajudar As autoridades Policiais A combater Esse tipo De crime O disco De denúncia Também lança Anualmente Sua campanha Com o objetivo De estimular A população A denunciar Locais De comercialização De balões E realização De festivais Oferecendo Até uma recompensa Por informações Que levem Autoridades A localizar Fábricas Clandestinas De balões Para encontrar E reprimir Os baloeiros O número É 2253 1177 2253 1177 Todos os anos Assistimos Ao mesmo quadro Nos meses De estiagem Pois já é De conhecimento Geral Que os incêndios Florestais Causados Por balões Em queda Vão começar Já que a estiagem Coincide Com os meses Das belas Festas Juninas Tão populares No nosso país No campo E nas cidades As estatísticas Dão conta De que balões Causam cerca De 30% Desses incêndios E as queimadas São responsáveis Em parte Pela perda Da cobertura Vegetal Do nosso estado A cada ano Essas festas Estão iniciando Cada vez mais cedo Até no mês De maio E acabando Por volta Do mês de agosto Segundo o levantamento Do Corpo de Bombeiros Divulgado Pelo Instituto Estadual Do Ambiente INEA Em 2010 4.653 Ocorrências De incêndios Florestais Foram registradas No estado Do Rio de Janeiro A maioria Provocada Por queda De balões Nos meses De junho E julho Desse ano Do ano passado Foram registrados 1.596 Incêndios Florestais Já em 2011 Somente No mês De maio Houve 2.461 Ocorrências Sendo as regiões Serrana e Metropolitana As áreas Com maior Número de incêndios Registrados Vale ainda Lembrar Aqui Que no ano Passado No Morro Dos Cabritos Bairro da Lagoa Zona sul Da cidade Um incêndio Que teve O início Por volta Das 22 horas De um sábado Atingiu A encosta Daquele morro Voltada Para Copacabana E parte Do corte De Cantagalo E da Ladeira Do Sacopan Tirando gente De suas casas Apavorada De noite E de madrugada Foram os próprios Moradores Da região Que afirmaram Que o fogo Começou após A queda De um balão Da mata Reforçando Tenham Tenham um final Feliz Que sejam Atendidas As reivindicações Que os bombeiros Sejam soltos Sem maiores prejuízos De suas carreiras E que a paz Volte a reinar No estado Do Rio de Janeiro Bom dia Boa tarde O próximo O próximo orador Inscrito É o novo vereador Ivanide Mello Que dispõe De dez minutos Senhor Presidente Dr. Eduardo Moura Companheiros Vereadores Desta Câmara Funcionários Mais uma vez Eu trago Para este plenário Um problema Que É a maior Tortura Que sofro No município Do Rio de Janeiro Nesta Bela cidade Do Rio de Janeiro Que é exatamente O momento Em que Transito Da minha Residência Para a Câmara Municipal E da Câmara Municipal Para a minha Residência Hoje Por exemplo De manhã Quando Vinha De minha Residência Em Ricardo Albuquerque Para esta Câmara Eu Verifiquei Que o trânsito Da cidade Para a zona oeste No trecho Compreendido Entre O trevo Das margaridas E o bairro De Barros Filho Sempre Como sempre Um maior Congestionamento Naquela pista Demonstrando Que As observações As solicitações Que sempre Faço Ao secretário De transporte Não me foi Atendido E nem Respondido Alguma Informação Que Viesse Me dar Algum Alguma Satisfação Algum Alento Para diminuirmos Então Esse grande Transtorno Que é o Transporte Através A Avenida Brasil Eu solicito Até Os Colegas Vereadores Desta Casa Que residem Na zona oeste Que residem Naquele final Da zona norte Para que Comigo Possam Pressionar A secretaria Para dar Esta solução Transito Na Avenida Brasil Desde que Quando Esta avenida Foi criada Mas Após O governo Do prefeito César Maia Foi criado Com controle Uma pista Seletiva Que Vai De Lucas Até Barros Filho E Verificamos Que esta Pista Seletiva Com controle Traz o maior Transtorno Porque Nós verificamos Por exemplo Que as pistas Em direção A zona oeste São mais estreitas Exatamente Nesse trecho E assim sendo Eu por exemplo Já por Duas ou três vezes Solicitei ao Secretário de Transporte Uma solução Para aquele problema Como por exemplo O fiz Já Alguns meses Na qual Eu digo Requeiro A mesa Diretora Na forma Regimental Que seja Oficiado O excelentíssimo Senhor Prefeito Da cidade do Rio Janeiro Através da Secretaria Municipal De Transporte Para que Envie A esta Casa de Leis As informações Abaixo Especificadas Os Frequentes Congestionamentos No trecho De Bairro De Irajá Até o Bairro De Barros Filho Na Avenida Brasil Sentido Zona Oeste Fato este Que vem trazendo Grande Transtorno Para os munícipes Que usam Aquela via Principalmente Depois que foi Inaugurada A faixa Seletiva Daquele trecho Sendo assim Necessário Se faz Urgentemente Para esta Solução Eu quero dizer Que Seria muito Fácil Para o Secretário Verificar Que Fazendo Com que Aquela Pista Seletiva Fosse Controlada Ela Estaria Diminuindo Mais A capacidade De Trânsito Naquela Naquele Trecho Sabemos Por exemplo Hoje Fiquei Abismado De verificar O Conjuntamento Entre O Trevo Das Margaridas Ali Depois de Irajá Entre Irajá E Lucas E O Bairro De Barros Filho Sabemos Por exemplo Que é Difícil Até A criação De outras Pistas Laterais Tendo em Vista Que na Área De Barros Filho O Espaço Ali É Mais Estreito As Pistas São Mais Estreitas Criando Portanto Um Grande Transtorno Não é Possível Por exemplo Na parte Da manhã Que o Trânsito Da Cidade Para a Zona Oeste É Menor Mas Criando-se Depois Dessa Pista Seletiva Controlada Por Radares É Criando Então Esse Tremendo Constitucionamento Naquele Trecho Entre Trevo Das Margaridas E Barros Filho Lembro Ao Nosso Secretário Que Apenas Ele Tirando O Controle Nesta Pista Seletiva Ele Já Estará Favorecendo O Trânsito Naquele Local Portanto Senhor Secretário Eu Devo Dizer Simplesmente Volte Ao Antigo Não Faça Controle Na Pista Seletiva No Trecho Que Vai De Lucas Até Barros Filho E o Senhor Estará Resolvendo Tenho Certeza Este Grande Problema Da Avenida Brasil Obrigado Senhor Presidente O Próximo Orador Inscrito É o Nobre Vereador Tio Carlos Que Dispõe De Dez Minutos Senhor Presidente Boa Tarde Boa Tarde Aos Companheiros Que Se Encontram No Plenário A Todos Os Funcionários Aproveitando Aqui A Fala Do Companheiro Doutor Ivanir de Mello Quero Dizer Que A Diferença Da Barra Da Tijuca É Em Relação A Ricardo Albuquerque De Novo Aqui Temos Que Lamentar Que O Caos Também No Trânsito Naquela Região Para que O senhor Tenha Noção Hoje Eu Tinha Uma Reunião Saí De Casa Oito Horas Da Manhã O Trecho Da Cidade Da Música Até O Final Da Barra Até O Início De São Conrado Demorei Uma Hora E Quinze Minutos Isso Enfim Temos Ali Algumas Situações De Obras Acredito Que Seja Também Por Isso Mas Sabemos Todos Nós Também Que Hoje O Número De Veículos Na Rua Nas Ruas Tem Sido Cada Vez Mais Crescente Mas Então Também Aqui Reforço Com Vossa Excelência Esse Pedido Ao Secretário Sansão Secretário De Transporte Que Esteja Atento Porque O Caos No Trânsito Ele Hoje Não É Uma Uma Característica Apenas De Uma Região É Praticamente Em Toda A Nossa Cidade Seja João Oeste Seja Naquela No Eixo Avenida Brasil Que Começa Ali No Caju Vai Até Santa Cruz É No Horário De É É Absolutamente Impossível Conseguir Fazer Esse Trecho Em Menos De Duas Horas Isso Eu Digo Na Barra da Tijuca Porque Avenida das Américas Em Função Das Obras Que Elas Estão Correndo Realmente Também O Trecho Do Início Da Barra da Tijuca Até O Final Do Recreio Na Subida Do Futuro Túnel Da Grota Funda Esse Período Também E Não Passa Por Menos De Uma Hora Uma Hora E Meia Quer dizer Esse Trajeto Tem Sido Feito Com Muitos Sacrifícios Claro Que A População Entende E Isso Aqui Nós Já Sabemos Que Quando Tem Obras Essa Situação Se Agrava E Até Tem Um Ditado Que Diz Que Não Tem Como Fazer O Omelete Sem Quebrar Os ovos Mas que Haja Realmente Por Parte Do Secretário De Transporte E Eu Já Vi Também Uma Iniciativa Ele Colocou Auxiliares De Trânsito Ali Em Torna Barra Da Tijuca Mas Mesmo Assim Ainda Está Muito Complicado Quero Aproveitar Já Com Essa Fala Falar Da Situação Da Obra Que É O Alargamento Da Rua Da Estrada Dos Bandeirantes Quer dizer Inicialmente Seria Alargamento Mas Eu Já Estive Lá Na Empreiteira E Descobri Que Na Verdade O Prefeito Eduardo Paz Está Fazendo A Duplicação Não Terá Canteiro No Meio Mas Serão Duas Vias De Indo E Voltando Isso Significa Duplicar Aquela Via Que É Muito Importante Principalmente Para Aquela Área Da Barra Da Tijuca Dos Recreios Bandeirantes E A Situação Das Vargens Essa Obra Ela Está Acontecendo Trazendo Muito Mas Muito Transtorno Aos Moradores Principalmente De Vargem Pequena E Vargem Grande Mas Chega A ser Assustador Companheiros E Aí O trecho De 500 Metros Um Quilômetro Que seja Tem sido Percorrido Com Muita Mas Com Muita Confusão E Isso É Quase Uma Hora Para Se Cumprir Esse Trajeto Então Essa Situação De Vargem Grande E De Vargem Pequena Eu Estive No Canteiro De Obras Da Empreiteira Canter Que Ganhou A Licitação E Vem Cobrando Deles Que Façam Essa Obra O Mais Rápido Possível É Claro Eles Têm Um Prazo Mas Que Possa Minimizar Os Transtornos E Fui Informado Porque As Denúncias No Meu Gabinete Continuam Os Apelos Daquelas Pessoas Que Moram Naquela Região Vem Sido Constantes Então No Final De Semana Estive No Canteiro De Obras E Fui Informado Que O Prefeito Eduardo Paes Assim Como Secretário De Obras Alexandre Pinto Eles Estão Atuando Multando Estão Participando Ali Nesse Processo De Entender Que Aquela Obra É Importante Mas Ela Não Pode Ser Feita Desta Forma Lá Obtive Resposta Dos Engenheiros Responsáveis Que Existem Um Transtorno Maior Em Função De Algumas Concessionárias Como Light Como Até Rio Águas Que Também Tem Ali Uma Situação De Uma Tubulação Que Faz Com Que Essa Obra Tenha Que Aguardar Procedimentos Da Light Principalmente Isso Tem Dado Trazido Quer dizer Um Transtorno Maior Mas A Notícia Boa Que Espero Que Seja Boa É Que A Empresa Também Percebeu Que Infelizmente De Forma É Não Digo Negligente Mas Sim Até Mesmo Vou Usar A Palavra De Incompetência Por Parte Daqueles Responsáveis Pelos Gestores Daquela Obra Fui Informado Que Foi Modificado Quer dizer Que A Empresa Tomou A Iniciativa De Modificar O Engenheiro Responsável Pela Obra Como Também O Gestor Os Técnicos Da Obra E Espero Imensamente Que Os Resultados Possam Ser Aquela População A Obra Importante A População Sabe Da Importância Dessa Obra Ciclovia Ali É Fundamental Naquela Região Então Espero Imensamente Que Esses Transtornos Possam Diminuir E Que Essa Obra Realmente Possa Ser Concretizada Então Aqui Um Alerta Mas Eu Já Sei Que O Prefeito Eduardo Paes Já Está Cobrando Da Empreiteira Então O Meu Alerta Aqui É Para Que Essa Possam Serem Mais Sensíveis E Até Digo Sim Mais Competentes Para Que Essa Obra Possa Realmente Ser Realizada E Concluída Queria Agora Depois Das Críticas Vem Um Elogio Que Também Faz Parte De Todo Não Digo Bom Político Mas De Todo Cidadão Que Entende Que Política Tem Que Ser Feita Desta Forma Como Todos sabem Sou Do Democratas Sou Da Oposição Mas Dificilmente O Partido Democratas Vem a Esse Plenário E Faz Críticas Por Fazer As Nossas Críticas E As Nossas Colocações São Entendendo Que O que É Ruim Para Cidade Nós Temos Que Estar Aqui Fazendo Uso Da Palavra E Cobrando Como Fiscais Que Somos Do Prefeito Eduardo Paz De Todo O seu Secretariado Mas Eu Quero Fazer o Social Pelo Trabalho Que Ele Vem Executando Claro Que Não É Só A Secretaria Porque É Um Trabalho Que Também Conta Com A Participação Da Secretaria De Segurança Pública Porque Essas Dirigências São Feitas Em Conjunto Até A Mesmo Da Secretaria De Saúde Em Relação As Dirigências Que Estão Sendo Feitas As Cracolândias No Dia De Hoje Mais Uma Vez Foi Feito Uma Dirigência Na Cracolândia Do Jacarezinho E Com Muito Êxito Por que Que Eu Digo Êxito Porque A Média De Crianças Que Estavam Sendo Recolhidas Constantemente Nessas Batidas Nessas Dirigências Feitas Por Essa Secretaria Por Esse Colegiado De Secretarias Era Em Cidade Só Foram Recolhidos Seis Adolescentes Isso Quer Dizer Que A Ação Está Sendo Feita Através Também Do Entendimento Da Primeira Vara Da Infância Adolescência Através Da Juíza Doutora Ivone Caetano Tem Dado Resultado A Internação Compulsória Que Foi Uma Medida Que A Nossa Cidade Realmente Sai Na Frente Do País Inteiro Porque A Questão Do Crack É Uma Questão Nacional Uma Questão Que Eu Já Ouvi Até O Pronunciamento Da Presidente Da República Dizendo Que Vai Estar Com Certeza Fazendo Ações Para A Tentar Minimizar O Transtorno Que É A Epidemia Do Crack Mas A Cidade Do Rio de Janeiro Sai Na Frente E Quer dizer A Criança É Até 12 Anos E Adolescente Até 18 Anos Não É Ele Mais Que Diz Se Quer Ter Tratamento Ou Não Através Dessa Ação Do Ministério Público Do Juizado Da Primeira Vara Da Criança Do Adolescente Do Idoso Agora Essas Crianças Estão Sendo Obrigadas A Serem Tratadas A Repercussão É Um Sucesso Vejam Porque A Partir Do Social Recolhe A Criança Da Rua Leva A Criança Chega Lá A Criança Toma Banho E Vai Embora Ela Volta Para Cracolândia E Com Essas Internações O Resultado Já É Imediato A Média De Jovens De População De Uma Maneira Geral A Média Era De 80 Mas Jovens E Crianças Eram De 20 Vejam Já Caímos Para 6 É Prematuro Ainda É Prematuro Mas O Secretário Rodrigo Betlin Se Comprometeu De Estar Fazendo Efetivamente Essas Ações Praticamente Semanalmente Isso O Resultado A gente Já Está Dizendo É Assim Que Se Faz Política É Assim Que Se Compromete Com A População Então Eu Queria Parabenizar A Secretaria E Dizer Que Nós Temos Cracolândia No Jacarezinho Em Madureira Lá No Morro Do Urubu No Morro Do Cajueiro Nós Temos Cracolândia Também Em Antares Nós Temos Cracolândia Em São Cristóvão E Que Essas É Inserções Essas É Eu Digo Ações Dessas Secretarias Integradas Possam Também Ir Semanalmente Nessas Cracolândias Em Relação As Crianças Adolescentes Esse É Um Grande Passo Parabéns Ao Prefeito Rodrigo Betley Parabéns A Secretaria De Saúde Também E Parabéns A Secretaria De Segurança Pública Assim Vamos Conseguir Fazer A Diferença E Isso Digo Porque Sei Que A Nossa Cidade Está Saindo Na Frente Nesse Momento Agora Quando Ainda Tem Um Tempo Não Posso Deixar De Passar Estou Terminando Senhor Presidente De Novo Pediram Fazer Um Apelo Aos Com Assinaturas Para CPI Da Saúde De Novo Esta Semana Estivemos No Hospital Lourenço Jorge E Lá Continua Um Caos Por Favor Senhores Vereadores Os Médicos Da Nossa Câmara De Vereadores A Comissão De Saúde Desta Casa Nós Precisamos Fazer Alguma Coisa E Eu Acho Que Já Fizemos Audiências Públicas Já Estivemos Aqui Explicações Mas Infelizmente A solução Não Está Saindo Do Papel Então Eu Termino A Minha Fala Pedindo Aos Companheiros Que Façam Realmente Que Pelo Menos Façam Isso Antes De Assinar A CPI Que Possam Fazer Uma Visita Aos Hospitais Para Ver O Caos Que Está Acontecendo Não Acredito Isso A Magestão Do Secretário Range Não Eu Acredito Isso A Um Problema Que Nós Precisamos Todos Também Cobrar Mais Prefeito Eduardo Paz Por Favor A Saúde Precisa De Uma Atenção Maior Espero Que O Senhor Realmente Faça Isso Vá Os Hospitais E O Senhor Entende O Porquê Desse clamor E Por Isso Estou Pedindo Aos Companheiros Que Possam Assinar Essa CPI Para Que A gente Possa Pelo Menos Ter Mais Um Instrumento De Cobrança Ao Executivo Muito Obrigado Senhores Vereadores E Todos Os Funcionários Desta Casa Nunca Consigo Acertar Com Esse Microfone Pronto Consegui Senhor Presidente Engraçado Que Ontem Eu Vim Aqui Usei A Tribuna Elogiei A Prefeitura Os Trabalhos Do Nosso Prefeito Secretários Pelo Trabalho Que Tem Sido Realizado Na Ilha E Algumas Alguns Bairros Também Com Relação A Fiscalização Que Agora Está Sendo Uma Coisa Bem Feita Respeitosa E Hoje Eu Venho Aqui Um Pouco Chateada Porque Fiz Um Requerimento De Informações Em Março E Essa Secretaria Que Daqui A Pouco Eu Estar Citando Pediu Um Prazo Para Prorrogar Por Mais 30 Dias Para Me Responder Sendo Que Passaram Se Os 30 Dias Prorrogáveis Hoje Já temos Aqui Basicamente Uns Oito Dias Hoje Hoje É Oito De Junho Oito De Junho Então Já São Oito Dias Com Prazo Excedido E Não Tive Absolutamente Nenhuma Resposta E A Única Coisa Que Estou Pedindo Ao Senhor Secretário Municipal De Esporte Lazer Se Não Me Engano Aqui É O Romário Não Isso Galvão Dia 14 De Março Eu Pedi Fiz O Requerimento De Informação Direcionado Obviamente A Mesa Diretora Para Que Encaminhasse Ao Nosso Secretário As Seguintes Informações Quais As Comunidades Beneficiadas Com Projetos Sociais Esportivos Qual O Valor Destinado Para Cada Um Deles Apenas Duas Perguntas Apenas Duas Perguntas As Comunidades Que Receberam Os Projetos Sociais Esportivos Desta Secretaria E O Valor Destinado Para Cada Um Deles Ninguém Me Respondeu Isso É Uma Vergonha Para O Executivo Uma Falta De Respeito Conosco Comigo Enquanto Legislativo Com Esta Casa Não Ter Uma Resposta Apenas Para Minhas Duas Perguntas E Como Eu Costumo Visitar Algumas Comunidades Não Só Na Ilha Do Governador Da Qual É O Bairro Que Eu Moro Mas Visito Diversas Comunidades Na Na Zona Norte Também A Centro Eu Tenho Visto Algumas Crianças Com A Camisa Ou Enfim Com Uniforme Completo De No caso Um Trabalho Esportivo Que a Secretaria Tem Prestado Para Aquela Comunidade Eu Tenho Visto Isso Então Eu Apenas Em Duas Ou Três Comunidades Consigo Visualizar Será Que o Secretário De Esporte E Lazer Não Tem Até Porque É Ele Quem Determina Ele Quem Divulga Ele Quem Presta Esse Serviço Para População Eu Enquanto Parlamentar Consigo Visualizar Cerca De Duas Ou Três Comunidades Que Vêm Recebendo Esses Projetos Mas O Secretário Ele Não Consegue Me Responder Diante De Um Requerimento De Informação Que Foi Destinado No Dia 14 De Março De 2011 Foi Se Pedido Uma Prorrogação De 30 Dias Já Excedeu E Até Agora Nenhuma Resposta Foi Dada Então Eu Venho Aqui Senhor Presidente Muito Triste Dizer Que Não Existe Da Parte Do Executivo Respeito Com Legislativo É É Um Absurdo Eu Ter Que Vir A Tribuna Para Dizer E Explanar Um Documento Desse E Constantemente A minha Assessoria Ela Tem Conversado Com Representante Do Executivo Que Fica Aqui Conosco Neste Plenário Que Infelizmente Hoje Não Encontra-se Mas Eu Espero Que Depois Dessa Minha Fala Eu Tenha Resposta Porque É Inadmissível Eu Ter Que Chegar A Esta Tribuna Para Exigir Uma Resposta De um Requerimento De Informações E Eu Quero Também Aqui Ressaltar Que Me Faz Valer Uma Representação Deste Secretário Aqui Na Câmara Me Faz Valer Regimentalmente Me Faz Valer Mas Eu Vou Dar Mais Um Poquinho De Tempo Para Ele Antes De Fazê-lo Porque Na Verdade Presidente Esta Casa Está Sempre Sendo Solícita As Mensagens Do Nosso Prefeito Eduardo Paes Até Porque Entendemos Que São Mensagens Que Melhor São Projetos Que São Votados Aqui Nesta Casa Que É Um Benefício Para A População Carioca Mas Ao Meu Ver É Um Desrespeito Do Poder Executivo Não Responder O Requerimento De Informação No Prazo Que Lhe Foi Dado E Pior Pede Prorrogação E A Prorrogação Também Não É Respeitada Então Fica Aqui Um Apelo E Antes De Fazer Qualquer Tipo De Representação Eu Sei Que Já Está Escrito Nos Anários Desta Casa A Minha Fala Eu Quero Aqui Registrar Essa Infelizmente Essa Falta De E Mais 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 Vez Fica Aqui Registrado A A Minha Manifestação Muito Obrigada Senhor Presidente O Próximo Orador Inscrito É o Nobre Vereador Paulo Pinheiro Que Dispõe De 10 Minutos Senhor Presidente De Trabalho Vereador Eduardo Moura Só me Compondo Aqui Que O Nó Não Está Perfeito Senhor Vereadores Presentes No Plenário Mais Uma Vez Parabéns Para a Bancada Médica Toda Presente Hoje Somos Unanimidade Aqui Na Casa No Momento Doutor Ivanir Doutor Lésio da Creatinina Doutor Eduardo Moura Então Estamos Pensamos Estamos Mandando Na Casa Olha só Eu Estou Chegando Vim Correndo Aqui Sem A Gravata Porque Cheguei Nesse Minuto Na Assembleia Do Hospital Municipal Souza Guiar Onde Foi Decidido Foram Decididas Algumas Tomadas De No Hospital Lourenço Jorge No Hospital Miguel Couto No Hospital Salgado Filho Ontem Foi no Salgado Filho E Está Marcada Uma Essas Assembleias São Assembleias Que tivendo A Questão Salarial Dos Médicos E O Secretário Foi Procurado Pelo Movimento Dos Profissionais Médicos Procurado O Secretário Tiveram Uma Audiência Com Secretário E O Secretário Disse Como Já Informei Em Outras Reuniões Que A Decisão Sobre Aumento Salário Sobre Orçamento Sobre Plano De Carga Que Não Era Dele Que A Decisão Era Do Prefeito Então O que Que Aconteceu O Movimento Dos Profissionais Procurou Prefeito E Foi Marcada Uma Audiência Com Prefeito Para O Dia 17 De Junho Que Sexta Feira Às 16 Horas Na Verdade É Um Horário De Happy Hour Mas Acreditamos Que O Prefeito Não Vá Cancelar Nem Suspender Essa Reunião Que Ele Marcou Com Os Profissionais Médicos Para Que Eles Possam Levar A Ele Prefeito Os Seus Anseios Já Que O Secretário Diz Que Não É Com Ele Essa Discussão É Lamentável Porque Eu Perguntei Isso Aqui Na Audiência Pública Fiz A Pergunta Ao Secretário Sobre O Plano De Cargos Carreiras E Salários Já Que Estamos Discutindo Hoje Começaram A Ser Liberadas As Vamos Começar A Poder Fazer As Emendas A Lei De Diretrizes Orçamentárias Também Sobre O Concurso Público Não Há Acho Que Não Há Nenhum Problema Do Secretário Responder Por que Que Ele Emite Um Documento Que É O Relatório Anual Da Secretaria De Saúde Mostrando Que Existem Pelo Menos 1.700 Vagas Faltas De Médicos Na Rede Pública E No Mesmo Documento Fala Que Não Há Mais Ninguém No Concurso Público 2008 Que Não Fazer Concurso Para Clínicos Faltam 442 Na Rede Municipal Para Pediatras Faltam 234 Para Ginecologistas Obstetras Para Neocirurgiões Ou seja Que Ele Tente Por Concurso Só Uma Resposta Para Isso Lamentavelmente Ele na Cadeira Ao Lado De onde Está O Zé Carlos Ele Não Respondeu Só Uma Maneira De Nos Dizer Que Não Quer O Concurso Público Porque Ele Admitia Publicamente Que A Filosofia Da Secretaria É Somente Terceirizar A mão De Obra Que Ele Substituirá Esses Concursados Por Pessoas De OS Ou A Fiotec Que Está Acontecendo Nos Hospitais Então O Ambiente Dentro Da Rede De Hospitais Municipais É De Muita Preocupação O Secretário Tem ido Hoje Mesmo Esteve De Manhã No Hospital Miguel Coto Tentando Convencer Os Aguiar Convencer Os Médicos Que A Proposta Que Ele Está Apresentando De Fiotec É Muito Boa Que Nós Vamos Ter Duas Emergências Que Não Vai Ter Problema Algum Uma Emergência No Segundo Andar Uma Emergência No Primeiro Andar Aconteceu Um Fato Eticamente Muito Grave Que Está Sendo Estudado Pelos Órgãos De Classe Na Última Semana No Último Final De Semana Apareceu Dentro Do Hospital Miguel Coto Um Cidadão Que Não Se Identificou Se Dizendo Médico E Se Dizendo Representante Da Fiotec E Que Era O Chefe Da Emergência Do Hospital Pela Fiotec Não Comunicou Nada Ao Chefe De Equipe Não Falou Com Diretor Do Hospital E Depois Ele Como Não Foi Muito Bem Recebido Resolveu Se Retirar Ou Era Uma Mentira Alguém Que Se Usou Do Artifício Sabendo Da Situação Para Tumultuar Ou É Um Grave Problema Em Relação A Saúde E O Segundo Ponto Que Eu Queria Então Temos Essa Discussão E Mais Do Que Isso A Comissão De Saúde Através Seu Presidente Vereador Carlos Eduardo Marcou E Confirmou Agora Na Assembleia Ele Deu Essa Notícia Para Assembleia Por Telefone Confirmou Para Próxima Segunda Feira Dia 13 Uma Audiência Pública Aqui Onde Foram Convidados Todos Os Médicos Uma Audiência Pública Para Discutir Este Problema Onde Estará Convidado O Secretário De Saúde Provavelmente O Presidente Da Casa Também Deve Ser Convidado Para Que Se Discuta Com Os Médicos Há Um Compromisso Dos Médicos De Encher Aqui Esse Plenário E Convite Que Provavelmente A Comissão Vai Publicar Isso No Diário Oficial Provavelmente Amanhã Convidando Os Parlamentares Especialmente Os Colegas Médicos Parlamentares A Estarem Aqui Para Conversar Com O Secretário Se Ele Vier E Conversar Com Os Médicos Quais São Os Pleitos Eles Querem Apresentar Para Os Vereadores Quais São Os Pleitos Que Eles Têm E Por Que A Secretaria Não Consegue Resolver Esse Problema Diretamente Tem Que Ir Ao Prefeito Por Que O Secretário Não Resolve Não Diz Qual É A Posição Dele Em Relação Ao Concurso Público Ao Plano De Cargos E Ao Aumento Salarial Além disso Eu Queria Falar Com Vocês Sobre Uma Matéria Hoje Divulgada No Jornal Extra Sobre Um Problema Que Foi Detectado Ontem Na Audiência Pública Sobre As OS Evidente Está Escrito Na Naquela Lei Que Foi Aprovada Pela Essa Casa Contra O Meu Voto É Que O Controle Externo Do Trabalho Das OS Seria Feito Também Pela Câmara Dos Vereadores E Nós Temos A Obrigação De Fiscalizar Isso A Comissão De Orçamento Em Bom Momento Agora Que Está Discutindo A Lei Orçamentária A Lei De Diretrizes Orçamentárias Convocou As Duas Primeiras OS Para Virem Aqui Para Que Essas OS Pudessem Explicar Algumas Dúvidas Que A Comissão Tinha Se Apresentaram Aqui Duas Organizações Sociais Uma De Nome Fibra Que Eu Não Conhecia Uma De Nome Fibra E A Outra Iabas A Fibra Veio Suceder Uma Outra OS Chamada CIAP C I A P No ano Passado Nesses Dois Microfones Que Aqui Estão Além Daqui No Conselho Municipal De Saúde E Também Em Reunião Que Tive Com Prefeito Eduardo Paz Eu Coloquei A Minha Preocupação Ao Saber Que Esta OS Que Foi Autorizada A Funcionar Pela Casa Civil Foi Contratada Fez Um Contrato De Todo Programa Saúde Da Família Na Área Da Tijuca E Parte De Jacarepaguá Essa OS Tinha Tido Seu Presidente E A Sua Vice Presidente Que Eram Marido E Mulher Presos Pela Polícia Federal No Paraná Eu Falei Isso Aqui Duas Ou Três Vezes Alertei O Prefeito Alertei O Secretário Na Reunião Que Tivemos No Conselho Municipal De Saúde E Ele Me Respondeu Que Eu Tivesse Plena Consciência De Que Ele Estava Vendo O Que Estava Acontecendo Acontece Isso Arrastou E Só Agora Em Fevereiro A Prefeitura Do Rio Conseguiu Romper O Contrato Com A OS E Rompeu Inclusive Esta OS Que Estava Aqui Ontem A Fibra Estava Vindo Substituir A OS Anterior Que Era A SIAP Só Que Como Disse Também Quando Era Contrário A Contratação Das OS E Exemplifiquei Esse Assunto Com O Que Aconteceu Em São Paulo Em Marília Na Capital São Paulo Em Marília E Mais Dois Municípios Paulistas Onde Esse Trabalho Das OS Causou Um Grande Prejuízo As Prefeituras Porque Em As OS Não Pagando As Suas Obrigações Trabalhistas Muitas Vezes Abandonando Não Recolhendo Não Sendo Estava Sendo Feito As Prefeituras Dessas Cidades Acabaram Sendo Passivamente Chamadas A Responder Pelos Danos De Não Pagamento Trabalhista De Vários Funcionários Que Trabalhavam Pois Bem Aconteceu O Mesmo Aqui Com Essa CIAP Como Ela Foi Embora Foi Obrigada A Prefeitura A Pagar Já Que Ela Estava Sob Intervenção Federal A Prefeitura Foi Obrigada A Pagar 5 Milhões E Pagamentos Não Efetuados Por Essa Organização Social Ou seja Isto Está Divulgado Hoje No Jornal Extra Com Detalhes A Mais Explicando E Tudo Isso Foi Apresentado Aqui Ontem Pelo Presidente Presidente Ou Diretor Não sei Como é O Nome Da Empresa Fibra Pela Empresa Iabas Que Aqui Estava Com A Participação De Um Representante Da Secretaria Municipal De Saúde Que Eu Não Conhecia Senhor Felipe Isso Tudo Foi Apresentado Aqui Vocês Podem Procurar Dentro Daquilo Que Vai Ser Apresentado Da Audiência Pois Bem Além Disso Foi Mostrado Claramente Pela Iabas Que A Rotatividade De Médicos De Saúde Da Família É Algo Assustador Eles Têm 130 Equipes Da Família Na Área De Bangu A Iabas E Perdeu Chegou A Perder 98 Médicos Representando Da Iabas É Que Ele Não Consegue Controlar Ou seja A rotatividade De Médicos É Enorme Mesmo Pagando Esse Salário Pelas Condições De Trabalho Pelas Dificuldades Que Se Encontra Em Fazer Esse Trabalho Em Comunidades Às Vezes Um Pouco Mais Violentas Do Que Outras Naquela Área Onde Existe Muito Isso Então Isso Ficou Muito Claro Foi Colocado E Hoje Estava No Jornal Tinha Sido Realmente Falado Por Mim Foi Falado Na Audiência Pública Pela Iabas Pela Fibra E Pelo Representante Da Secretaria Que Estava Aqui O Filipe Que Inclusive Impediu Que O Representante Da Iabas Continuasse Contando As Histórias Que Estavam Ficando Cada Vez Mais Complicadas Ele Dizendo Que A Responsabilidade Da Prefeitura E Tomou A Palavra Não Deixando Más Com Representante Iabas Continuasse A Explicar Tudo Aquilo Que Era Passivo Trabalhista Da O Prefeito O Secretário Disse Que Eu Estava Equivocado Eu Falei Então Quem Está Equivocado Não Sou Eu Quem Está Equivocado São As Pessoas Que Vieram Aqui Você Vai Ter Que Reclamar Com O Seu Funcionário E Com Os Representantes Das Duas Empresas Angústia Em Médico O Que É Uma Razão Até Para o Ministério De Não Pagar A Parte Que Cabe No Programa De Saúde Da Família Então Essa Coisa De Fiscalização De Cobrança Da Nossa Função De Parlamentar De Cobrar Essas Coisas Irrita As Autoridades E Eu Acho Que As Autoridades Não Devem Ficar Irritadas As Autoridades Devem Entender Que A Democracia A Fala O Que Quer Isso É Um Jogo Ou Seja O Problema Não Foi Nosso O Problema Dele Que Isso Causou Um Mal Estar Para A Secretaria Dentro Do Governo Como se Mostrar Que A Secretaria Está Incompetente Em Pagar Uma Multa E Ele Alegava Que Não Era Uma Multa O Termo Não Importa Qual O Disposta A Pagar Era Isso Muito Obrigado Pela Paciência E Para Reforçar O Time Dos Não Médicos Chegou Aqui O Vereador Brizolinha Ele Veio Aqui Para Ser Único Não Médico Aqui Na Casa Mas Não Tenha Problema E Queria Parabenizar Pela Gravata Vermelha Socialista Em Homenagem aos Bombeiros Não Havendo Orador Inscrito A Presidência Franqueia A Palavra Com a palavra Franqueada O Vereador Edson Da Creatinina Que Dispõe De 10 Minutos Eu Queria Parabenizar A Comissão De Saúde Dessa Casa Na Figura Do Doutor Paulo Pinheiro Que Tem Nos Trazido As Informações Atualizadas Sobre As Reuniões Que Tem Havido Nos Hospitais Municipais E Eu Sendo Médico Há mais De 30 Anos E Tendo Participado Das Primeiras Greves De Residente Há mais De 30 Anos Atrás Sei As Consequências De Uma Greve De Médicos Dentro De Hospitais Públicos Hospitais Universitários Todas As Vezes Que Nós Fizemos Greves Nós Fizemos Por Motivos Justos Motivos De Salário E Motivos De Atendimento Adequado Aos Nossos Pacientes O Que Eu Tenho Sentido Aqui Com As Os Relatos Do Doutor Paulo Pinheiro É O que Está Me Parecendo É Que Isso É Uma Crônica De Uma Morte Anunciada Eu Eu Espero Que Na Próxima Semana O Secretário Venha Aqui Asta Casa Que O Prefeito Receba Os Médicos Adequadamente E Que Nós Evitemos Alguma Coisa Semelhante Ao Que Está Acontecendo Com Os Bombeiros Dessa Cidade Porque Se Os Médicos Não Forem Atendidos Se Continuar Essa Confusão Essa Verdadeira Confusão Das Organizações Sociais E Hoje Mesmo Recebi A Notícia Que Amanhã Se Inaugurada Mais Uma Clínica De Família Ali Em Não Sei Exatamente Aonde Mas Vai Ser Mais Uma Clínica De Família E Ao Mesmo Tempo Esses Médicos Segundo Doutor Paulo Pinheiro Tem Uma Alta Rotatividade Apesar De Salários Astronômicos Salários Que Eu Nunca Vi Na Minha Vida De 15 Mil Reais Certamente O senhor Nunca Viu Doutor Ivania Nunca Viu E Mesmo Com Esses Salários Os Médicos Não Aceitam Trabalhar Nesses Locais Alguma Coisa Está Errada Alguma Coisa Tem Que Ser Formulada Porque Com Salário Desse Que Nós Médicos Antigos Nos Assustamos E Entre Nós Às Vezes Até Desejamos Ir Para Uma Clínica De Família Para Receber Salário Coisas Que Nós Nunca Vimos Hospitais Públicos Ao Mesmo Tempo Existe Uma Alta Rotatividade E Os Médicos Do Município Estão Insatisfeitos Eu Espero Que Semana Que Vem As Coisas Comecem A Se Resolver Que O Prefeito Atenda As Reivindicações Para Que Não O O Que Está O O Bombeiro Dessa Cidade Obrigado Não Havendo Orador Inscrito A Presidência Franqueia A Palavra Não Havendo Manifestação Por Parte Dos Senhores Vereadores A Sessão Fica Suspensa Até As 15 Horas E 40 Minutos Está Suspensa A Sessão Está Reaberta A Sessão Terminada A Primeira Parte Do Grande Expediente Passa A Segunda Parte Não Havendo Orador Inscrito A Palavra Fica Franqueada Não Havendo Quem Se Manifeste A Sessão Fica Suspensa Até As 16 Horas Está Suspensa A Sessão Está Reaberta A Sessão Terminado O Tempo Destinado Ao Grande Expediente Não Havendo Matéria A Ser Examinada No Prolongamento Passa-se A Ordem Do Dia Entramitação Especial Em Regime De Urgência Em Discussão Única Em Votação Veto Total Aposto Pelo Poder Executivo Ao Projeto De Lei Número 524 De 2009 De Autoria Do Vereador Eider Dantas Que Dá o Nome De José Luiz Nunes A Um Logradouro Público Inominado Situado Nas Proximidades Da Rua Vicente Leporace No Bairro Do Recreio Dos Bandeirantes Os Postos De Votação Já Estão Disponíveis Como Voto O Senhor Vereador Adilson Pires Vereador Alexandre Serrute Vereador Aloísio Freitas Vereador André Gouveia Vereador Argemiro Pimentel Vereador Ben Cardino Vereador Carlinhos Mecânico Vereador Carlo Caiado Vereador Carlos Bolsonaro Vereador Chiquinho Brazão Vereador Doutor Carlos Eduardo Vereador Doutor Edilson Da Creatinina Vereador Doutor Eduardo Moura Vereador Doutor Fernando Moraes Vereador Doutor Gilberto Vereador Doutor Jairinho Vereador Doutor João Ricardo Vereador Doutor Jorge Manaia Vereador Eider Dantas Vereador Vereador Eliomar Coelho Vereador Elton Babu Vereador João Cabral Vereador João Mendes Jesus Vereador Jorge Braz Vereador Jorge Felipe Vereador Jorge Pereira Vereador Jorginho D.S.O.S. Vereador José Everaldo Vereador Leonel Brizola Neto Vereador Luiz Carlos Ramos Vereador Marcelo Ará Vereador Marcelo Piuí Vereadora Nereide Pedregal Vereador Paulo Messina Vereador Paulo Pinheiro Vereador Professor Washington Como voto Vereador Reimão Vereador Renato Moura Vereador Roberto Monteiro Deve estar aguardando o jogo hoje mais tarde Vereadora Rosa Fernandes Vereador Sebastião Ferraz Vereadora Sônia Rabelo Vereadora Tânia Bastos Vereadora Vera Lins Moura Propostas, votação, estão à disposição dos senhores. O painel registra a presença de 36 senhores vereadores. Solicitamos a presença dos vereadores Alexandre Serrute, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brasão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Elton Babu, João Mendes Jesus, Jorginho da SOS, José Iveraldo, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Tânia Bastos. Tânia Bastos. Tânia Bastos. Tânia Bastos. E aí E aí A presidência vai encerrar a votação Como voto, senhores vereadores Alexandre Cerruti Aloysio Freitas Argemiro Pimentel Carlo Caiado Carlo Bolsonaro Doutor Carlos Eduardo Doutor Eduardo Moura Doutor Jairinho Elton Babu João Mendes Jesus Jorginho da SOS Marcelo Ará Paulo Messina Paulo Pinheiro Professor Washington Renato Moura Está encerrada a votação Votaram sim Dois senhores vereadores Não Dezenove senhores vereadores Não acordo para deliberar sobre a sua matéria A presidência Com base no artigo 157-2 Do regimento interno Vai interromper a ordem do dia Afim de dar posse Ao senhor Israel Francisco Mendonça Segundo suplente Do Partido Trabalhista Brasileiro PTB Em decorrência do ato Do presidente Número 146-2011 Para esse fim A presidência Convida a sua Convida a sua excelência A nobre vereadora Patrícia Mourinho Para assumir A secretaria dos trabalhos Da cerimônia de posse Do senhor Israel Francisco Mendonça A presidência Convida os senhores vereadores Tio Carlos Reimond Tio Carlos e Reimond Para conduzirem ao recito Do plenário O senhor Israel Francisco Mendonça A presidência Regista a presença De sua Excelência Secretária Municipal Do envelhecimento Saudável E qualidade de vida Vereadora Cristiane Brasil Honrado com a presença De vossa excelência Esta casa Lhe pertence A presença Solicita ao senhor Israel Francisco Mendonça Que proceda A leitura Do termo de compromisso Boa tarde A todos Desta mesa Desta casa Para mim é um momento Muito importante Nesta hora Todos os vereadores Presentes Os amigos também Prometo Cumprir A constituição Da república A constituição Do estado Rio de Janeiro A lei orgânica Do município Do Rio de Janeiro E o regimento Interno Da câmara municipal Observar as leis Desempenhar Com retidão O processo Do município E pelo bem estar Do povo carioca A presença Encarece Obrigado A presença Encarece A nova vereadora Patrícia Amorim Que faça a leitura Do termo de posse Do senhor Israel Francisco Mendonça E recolha O respectivo diploma E a declaração De bens Termo de posse Do senhor Vereador Israel Francisco Mendonça Segundo suplente Do partido Trabalhista Brasileiro PTB Nos termos Do artigo 50 Parágrafo 1º Da lei orgânica Do município Combinado Com o artigo 3º Parágrafo 6º Do regimento interno Nesta data Apresentou Seu diploma Prestou compromisso Cumpriu O disposto No artigo 52 Parágrafo 6º Da lei orgânica Do município E tomou Posse Como vereador A Câmara Municipal Do Rio de Janeiro O senhor Israel Francisco Mendonça Segundo suplente Do partido Trabalhista Brasileiro PTB Diplomado Pelo Tribunal Regional Eleitoral Do estado Do Rio de Janeiro E que passa E que passa a ocupar O mandato De vereador Nesta casa De leis Na vaga Decorrente Da investidura Da senhora Vereadora Cristiane Brasil No cargo De secretário Especial De envelhecimento Saudável E qualidade De vida De vida Do município Na cidade Do Rio de Janeiro Em 8 de junho De 2011 A presença Convida O senhor Israel Francisco Mendonça Para assinar O termo De posse A gente vai assinar A sua Eu sou o nome completo Cumprida as formalidades Legais E regimentais Declaro Impossado O senhor Israel Francisco Mendonça No mandato De vereador A Câmara Municipal Do Rio de Janeiro E solicito De sua excelência Que assine O livro De presença Da sessão Plenária Hora em curso Convido a nobre Vereadora Rosa Fernandes Para fazer Saudação A posse Do ilustre Vereador Israel Francisco Mendonça Com a palavra Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Cumprimentando também A vereadora secretária Cristiane Brasil Queria cumprimentar O vereador E aí eu vou usar O nome mais popular Israel Atleta E aliás Assim como Alguns vereadores Têm uma característica Muito forte A característica Do mais novo Vereador Dessa casa É verdadeiramente De atleta Ele vive de bicicleta Andando para cima E para baixo Eu quero fazer um desafio Ao mais novo Vereador Que faça Um teste Vindo de vigário geral A Câmara Municipal Eu acho que vai fazer Um marketing Muito positivo Ao invés de você Andar de carro novo Você anda de bicicleta É claro que isso aí É só uma brincadeira Mas dizer para você Israel Que a sua chegada A essa casa Ela consolida A imagem A percepção Que nós temos Em relação A uma região Da cidade Que é o subúrbio Da cidade do Rio de Janeiro Que tem hoje Uma grande representatividade E essa representatividade Reflete Ao potencial Dessa região A população Que existe Nessa região E você vem De um bairro Que é um bairro Que precisa Ter visibilidade É um bairro Que precisa ser Mais bem assistido Que é o bairro De vigário geral E eu torço E procuro Contribuir Para que vigário geral Não seja apenas A imagem Da chacina De vigário geral Que vigário geral Não seja apenas A representação De uma comunidade Que sofreu E que apareceu Nas páginas Dos jornais De uma forma Muito negativa É evidente Que dentro Dessa mesma comunidade Surge um grupo Como o Afroreg Que é um grupo Hoje respeitado No Brasil inteiro Mas principalmente Na nossa cidade E acho que você Tem a possibilidade De fazer Uma representação Séria Digna De um bairro Que merece Não só a comunidade Mas também A área formal De vigário geral Que você possa ter Nessa casa O apoio E o respaldo Que você precisa E que você possa Contar Com os companheiros Para que possam Te ajudar Nesse início De caminhada Estou à disposição Meu gabinete Está à disposição Para ajudá-lo Naquilo que foi preciso Que você seja Muito bem-vindo E que o subúrbio Possa cada vez mais Ser muito bem representado Parabéns a vocês Parabéns a todo O seu grupo E a comunidade De vigário geral Para saudar Para saudar o Nobre vereador Israel Francisco Mendonça Com a palavra O senhor vereador José Everaldo Senhor presidente Senhor presidente Senhor presidente Senhor vereadores Imprensa Funcionários Amigos Do Israel Atleta E finalmente O nosso nobre vereador Israel Atleta Eu pedi para vir aqui A tribuna Para saudar O nobre vereador Porque eu passei Por este momento Recentemente E eu imagino A emoção De que ele está tomado Eu lembro Quando fui conduzido Aqui ao plenário Nunca tinha entrado Aqui na câmara Antes E fui conduzido Aqui Pelos vereadores Adilson Pires E Leonel Brizola Neto É um momento Que eu jamais Esquecerei Momento De forte emoção Eu Digo E repito Que já tive Momentos Muito Agradáveis De fortes emoções Eu achava Até que Não ia chegar A esse ponto Mas não tem Como a gente Não Fazer uma reflexão Da nossa vida Eu por exemplo Que vinha lá Do interior Da Paraíba Né E de repente Ser conduzido Aqui ao plenário E ser chamado De vossa excelência Pelo presidente Da casa É realmente Gratificante E nós Nós não Temos É como Medir Essa Emoção Ainda mais No nosso caso Que tem Algumas Pessoas Que são Verdadeiras Lendas Vivas Vivas Nesta casa Que a gente Via Nós mortais Víamos como Semideus É Imagine Eu chegar perto Da vereadora Rosa Fernandes Do presidente Da casa Jorge Felipe Pessoas Que nós Normais Vemos Com uma diferença Muito grande E eu Até por isso Nobre vereadora Cristiano Brasil E secretária Eu fiz questão De vir aqui Para saudar Este liderado Seu Desejar Toda sorte do mundo Vereador E principalmente Muitos mandatos Era isso que eu queria dizer Muito obrigado Com a palavra Para o vereador Carlin Meccani Boa tarde a todos Da casa Senhor presidente Jorge Felipe Pessoa com qual Admiro muito Vou falar um pouco Hoje De simpatia E de humildade De bairros Secretária Cristiane Israel Quando eu adentrei Essa casa Há cinco meses Atrás Eu conversei Com a vereadora Rosa Pela experiência Dela nessa casa Pelo que nós Víamos Em matéria De jornal E televisão E uma vez A vereadora Rosa Fernandes Puxando a minha orelha Numa rua Lá de Parada de Lucas Ela falou assim Menino Você é muito atrevido Eu falei Vereador Não sou mais menino Não Estou com 44 anos De idade Já Já sou Já estou mais um pouquinho Crescido E falei para ela Vereadora Nossos bairros Aqui É Itaófão Há muito tempo Há alguns Alguns anos E precisamos De vereadores Com comprometimento Naquela casa de leis Expliquei isso para ela E falei para ela Vereador Hoje São dois vereadores Dias atrás Sabia Da sua posse Eu falei Com certeza Vou estar presente Porque é meu amigo É meu vizinho No outro dia até Vou falar aqui Mencionar aqui Porque realmente acontece Quando a gente anda Nas comunidades Como eu ando dentro De vigário em geral E a gente se esbarra É a época de eleições Eu convidei Israel Para trabalhar comigo Rapaz Eu não sabia Como é que estava a história Eu tive que sair correndo Porque ele correu Atrás de mim Querendo dar uma coça Falei Eu não vou trabalhar Contigo não Eu estou com a Cristiane Eu achei maneiro Esse lance Esse fato Até Inusitado Eu quero aqui Registrar Israel Que você me permita Eu estou vendo aqui A minha presidente Da Acadêmico de Vigário em geral Valeu presidente Presidente Betinha Estou vendo meus amigos De vigário Da Praça 2 O Delson Não é o Delson Eu falei Dácio Ele não Dácio é Delson O Delson da Praça 2 Às vezes eu compro peça Com ele também Lá para a minha loja Minha amiga Márcia Do Amarelinho Sérgia Minha companheira Não só de trabalho Mas de churrasco Também né Sérgia E Jael Eu vim aqui Justamente para poder Recebê-lo também Como parlamentar Como pessoa distinta Que eu sei que você é Você não está aqui Porque você quis Você está aqui Porque o povo Também te escolheu Correto E pode ter certeza Que você é mais um vereador Vou agora usar as palavras Da vereadora Andréa Gouveia E da Tereza Berger Você aqui nessa casa Agora vai fazendo a quórum Correto Deixa eu te fazer uma pergunta Para poder encerrar O senhor tem carro? Isso, carro É carro Carro e bicicleta O senhor tem carro? Me dá uma carona Para vir para cá todo dia Vou precisar de um carro Vou precisar de um amigo Aqui para me dar uma carona Jael Seja bem-vindo a essa casa Que Deus te ilumine Te dê muita saúde Eu sou vice-presidente Da comissão Presidente Atil Carlos Somos da comissão permanente Dos direitos Da criança e do adolescente Pode convidar ele também não, né? Ah é? Vamos fazer o seguinte Vamos botar uma ciclovia Naquela nossa região lá Tá bom? Seja bem-vindo Jael Essa casa é sua Tá bom? Muito obrigado Com a palavra O novo vereador Tio Carlos Boa tarde senhor presidente Boa tarde a todos os companheiros Vou saudar Com muito carinho Em nome dos democratas O novo companheiro Mais do que isso, amigo Quero dizer que Foi dito que você É um representante do subúrbio Na verdade Você é um representante De mais de 100 milhões De moradores Da nossa cidade A sua vinda Para essa casa Ela com certeza É muito importante Espero que Deus te ilumine E te proteja Assim como o Carlinhos disse Dê muita saúde E que você entenda Que A política aqui de dentro Eu quando cheguei aqui No meu primeiro mandato Eu ouvi falar Que pato novo Não mergulha fundo E aí eu fiquei cheio De preocupações Mas posso dizer que Esta casa É motivo de orgulho Para a nossa cidade E a sua chegada É exemplo disso Então nesse sentido Queria inclusive Já falei com o presidente Eu sou Presidente da comissão De prevenção Vice-presidente da comissão De prevenção às drogas Mas presidente da comissão Do direito das crianças e adolescentes Do qual o seu companheiro Fausto Alves Foi eleito Para participar dela Infelizmente Em função dos problemas Ele acabou não podendo Fazer parte Então Será o senhor Membro desta comissão Muito vai colaborar Em função da sua participação Queria companheiro Carlinhos Mecânico Dizer que Vamos marcar A nossa primeira Reunião E inseri-lo No nosso trabalho Então Em nome dos democratas Tenho aqui a certeza De que Somos hoje Cinco Vereadores Nós éramos oito E pode ter certeza Que qualquer dúvida O que o senhor precisar Nós estaremos prontos Para ajudar Caminharmos juntos Porque aqui não tem Quem tem mais votos Ou menos votos Todos aqui Temos um voto A sua importância É a igual Dos 51 vereadores Tenho certeza Que esta casa E através da figura Do nosso presidente Vai ter todas as facilidades Para que o mais rápido possível Você possa estar inserido Aqui participando Dos projetos As votações Então é um orgulho Uma alegria E termino a minha fala Saudando e dizendo Que vai ser muito especial A sua participação Nessa casa Muito obrigado Com a palavra Senhor vereador Israel Francisco Mendoza Primeiramente Boa tarde a todos Para mim É um orgulho muito grande Como Acabamos de ouvir Dois vereadores aqui É dois Não Três Três vereadores E a Rosa Fernandes Que a gente já acompanha ela Há 100 anos atrás Então O que acontece A gente está ali E as palavras E as palavras foram palavras Bonitas Palavras Sinceras Nós precisamos guardar Essas palavras Para que a gente A gente tem um respeito Quando ele se falou Em ciclovia Eu quero no momento Primeiro eu quero falar Sobre a nossa Presidente municipal Do partido PTB Que não se preocupa Ela não se preocupa só com Israel Ela se preocupa com o partido E é isso que me trouxe O orgulho De estar até hoje No PTB Há mais de 10 anos Se não sair de forma alguma Então quando eu sou um pouco Grosseiro na forma de palavras É porque eu sou um cara Que Gosto de falar A verdade Eu acho que Isso é importante Embora que depois A gente vai consertando Não é isso? E a amizade continua Muito bem Então a Cristiane Ela É do partido PTB É presidente E nós Orgulhamos muito dela Então não precisa nem Dizer muito Que ela sabe disso O mais importante É ela saber disso Ok? Agora eu quero falar Você falou das ciclovias Então quando o Eduardo Paes Sentou na minha bicicleta Na Cidade Alta Ninguém sabia De nada A Cristiane estava também junto Porque ela também era candidata Mas ela estava ali junto comigo A humildade É a coisa fundamental A Cristiane tem a humildade Isso é muito orgulho pra mim E isso me traz Atenção O Eduardo Paes Começou Na ciclovia Sentando na minha bicicleta Eu tenho um projeto Da ciclovia De Santa Cruz Que é o arco cicloviário De Santa Cruz Ao aterro do Flamengo E nós temos que lutar Junto para isso acontecer Porque quando eu fui Andar de bicicleta Gente Eu não fui andar de bicicleta Pra enganar ninguém Eu mostrei Que quando eu comecei ali Em 2004 Não tinha dinheiro Não tinha nada Não tinha papel E eu comecei a pensar Eu peguei uma caixa de som De um carro E coloquei em cima da bicicleta Porque na verdade Naquela época eu não tinha carro Hoje eu tenho Então o que aconteceu Comecei a fazer a minha campanha Com a caixa de som Em cima da bicicleta Saí pela comunidade 3.416 votos Fiquei com o primeiro suplente Do Renato Moura E Veio Nós viemos aqui Quase sentando na cadeira Naquela época Era Cristiane Mas graças a Deus Superamos Quase 8 mil votos Terceiro mais votado Do partido E Nosso amigo Marcelo Piuí 3.200 votos Então como ele falou Não é a quantidade de votos É que vai ser o valor do voto Vai ser a dignidade De cada cidadão Essa é a união Que nós temos que ter Nesta casa Principalmente Então o Eduardo Paes Ele foi o grande incentivador Quando ele sentou na bicicleta Eu fiz campanha com ele até o final Andando de bicicleta Em bom sucesso Em Guadalupe Igual um maluco Nos carros indo E eu de bicicleta Então eu acho que A gente sempre incentiva alguém Quando a gente faz isso Então eu tenho esse orgulho também De ter incentivado E a gente vai tocar esse barco Não só através do esporte Como eu comecei em 83 em São Paulo Em 83 João da Mata Garroça São Silvestre Em 84 Mas sim O orgulho da gente É muito grande Porque nós vamos poder ajudar O prefeito Eduardo Paes A fazer mais pelo município do Rio E eu tenho certeza Que eu vejo também Essa vontade de cada um Como a Roda Fernandes mesmo Não só a Cristiana A gente nem precisa dizer Mas a Roda Fernandes Ela mostra essa humildade também Pegando o barco e seguindo Então eu acho que nós Temos que fazer isso Não é? Eu não posso deixar Como o Carlinho lá Viu o pessoal lá em cima, né? Eles sabem que aquilo ali São meus amigos Então o que acontece? Eu sei Eu sei Agora você não pode esquecer Que um dia você falou Olha só, presta atenção Você votou no Israel Não votou um dia? Então Você teve uma oportunidade De votar no Israel E eu tive a oportunidade Um dia de votar Numa pessoa que Que hoje faleceu Mas foi um grande guerreiro Que a Roda Fernandes Deve conhecer em Vigário Geral Na Hilton Ferreira de Souza E Eu Hoje eu tenho o orgulho Da comunidade Que eu praticamente Vivo 24 horas Eu não moro dentro da comunidade Eu moro na Figueiredo Rocha Mas eu vivo 24 horas A comunidade de Vigário Geral Então eu acho assim Hoje A comunidade de Vigário Geral Com todo o respeito Ganhou um vereador Mas como O vereador disse O Rio de Janeiro É muito grande Então nós temos Que trabalhar juntos Né? E nós trabalhando juntos Nós vamos Nós vamos ter muito mais forças Porque Madurinha só Não faz verão Então quando Eu cheguei aqui Que você Carlinho Tio Carlos Roda Fernandes E também o Zé Everaldo Que também acompanhei A luta dele Lufusquinha Né? Então o que acontece Eles falaram por mim Muita coisa boa Eu só quero Uma coisa Gente Eu não vou citar Nome de ninguém Sabe por quê? Porque são muitas Gente que tem aqui Que me conhecem Tá? Até mesmo os vereadores Tem vereador antigo Aqui que me conhece Que eu andei junto com eles Eu sobrei Numa legenda Em 96 Na época Um vereador Foi eleito Eu vou dizer o nome dele Sebastião Ferraz Então Eu acho assim gente É muito importante A gente ter os amigos aqui E é muito importante A gente trabalhar junto Muito obrigado A todos vocês Terminada a cerimônia De posse Do excelentíssimo Obrigado Muito carinho Israel Francisco Mendonça Daremos continuidade A ordem do dia Em tramitação especial Em regime de urgência Em discussão única Em votação Veto total Aposto pelo Poder Executivo Ao projeto de lei Número 98 2009 De autoria Do senhor vereador Roberto Monteiro Que torna obrigatória A fixação de cartazes Orientadores Para a condução De mochilas Onde menciona E da outras providências Para encaminhar Para encaminhar O novo vereador Reimão Peço Adiamento Dessa matéria Por uma sessão Senhor presidente Proposto adiamento Por uma sessão Senhores vereadores Que a prova Permaneça como estão Aprovado Solicitado a votação Nominal pela vereadora Andréa Gouveia Vieira Terminais liberados Obrigado Aplausos Obrigado A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 13 senhores vereadores, não um senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não acordo para prosseguimento do trabalho. A presidência, antes de encerrar a presidência de sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. A presidência, antes de encerrar a presidência de sessão,